Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinha X na área, estamos de volta no GTA V E hoje nosso patrulhamento será com a equipe de Rota Que tinham me pedido nos comentários Em um dos vídeos Então, sem mais delongas, vamos lá iniciar esse vídeo Bora lá Viatura convertida pelo Luiz Eu tinha uma Uma dessa que foi convertida pelo Turugo antes Mas eu perdi aquela viatura, eu pedi essa daqui pro Luiz E converteu ela pra mim Viatura tá muito da hora Vamo lá Bom pessoal, recebemos a nossa ocorrência Aqui, parece que tem Múltiplos suspeitos Vamos jogar lá com brevidade Já puxou Já puxou o fuzil aqui na VTR Bora Carquinha da hora Carquinha da hora Reducidona Você é louco Bora, bora, bora Salve Voxa, essa rua aqui eu detesto Também é a pior região Tchau Tchau, 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 tchau Múltiplos suspeitos da ocorrência Atenção no toque da viatura Vou puxar o fuzil Polícia Atenção no toque da viatura Atenção no toque da viatura Imbé ó, vamos achar uma IML Ó, o ta aqui ó, mas se vão na cautela né Paiwag eu acho que chegou e bagaçou fi Beleza Eu mantive logo o cuidado ai né, para a gente não ser baleado, vamos checar esses carros Oia Vou chamar aqui Vou tirar essa banda aqui, para os caras poderem trampar né Vamos ver o que tinha dentro desses carros Eu tenho que falar aqui né Então pessoal, já estamos dentro da cidade já A tardinha ta caindo Estamos na patrulha Moto desmanchada Estão aguardando ocorrências ai Opa Vamos lá Vai esse daqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para cá nós temos uma distúrbancinha em Davis, Units respawn code 3 nossa cara tinha um vibrador ali em resíduos de pó e castanha vamos checar esse daqui nada vamos checar o outro nada também só licença suspensa liberar ele aqui bora bora toda hora um ta ficando pra fora, eu não sei o que ta acontecendo um não quer vir fica de fora né aguardando o P.R.O. aí pessoal acabou de ter uma ocorrência de um veículo roubado vamos colocar lá vamos colocar lá como ta perto a gente não pode se fazer da ocorrência e e e e e e olha o caminhão tem uma viatura acompanhando e 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 bateram lá atrás e 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 perfeito e vai cair vai cair no meu prego ah não velho e 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